Um, dois, três, quatro Na real a gente morre Na real a gente passa Na real o que existe é o agora e o amanhã Não, não existe o que você ainda existe Na real é uma fila Siderate sem magia Quem protege a chaleira Em meio a tanta coradia Na real se resolve as circunfias E tu fez uma pessoa fria Em meio a tanta maizade Na real a gente morre Na real a gente passa Na real o que existe é o agora e o amanhã Não, não existe o que você ainda existe Se quiser suas eras A vontade é sua Não vou me enquadrar Essa guerra é sua Se quiser a frente Pegue ela é sua Não vou me exaltar O tempo é meu Não, 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 não Faço felicidade Só porque meu bem O equilíbrio que se busca Nem Deus sabe quanto custa Na real a gente morre Na real a gente passa Na real o que existe é o agora e o amanhã Não, não existe o que você ainda existe Passa o tempo Passa a hora E o que temos pra contar É o que se vive agora Passa o tempo Passa a hora E o que temos pra contar É o que se vive agora Na real a gente morre Na real a gente passa Na real o que existe é o agora e o amanhã Não, não existe o que você ainda existe É